Recado da Azul Veículos para você que quer vender o seu carro. Aproveite a oportunidade do desafio da Azul. Explica pra gente, Rubens. É muito fácil, Cassa. Agora, Azul Veículos com 3 lojas e temos os melhores planos para comprar o seu carro. Traga hoje mesmo o seu carro em uma de nossas lojas. Nós vamos fazer uma super avaliação. Nós vamos pagar pelo que você fez pelo seu carro. Sabe qual é o diferencial? Qual o diferencial? Nós vamos pagar você no dia e na mesma hora. Maravilha! E para você que quer comprar o seu carro, são mais de 200 opções em seminovos, multimarcas em estoque. Quer um carro econômico? Uno. Bacana demais esse carro. Uno Mille modelo Uey. Ano 2011. Liga agora para nós. 2512-4950. Fala, ó, quero comprar esse carro porque ele está muito novo. E eu garanto. Sabe por quanto? Por quanto? R$ 17.900. E o carro realmente está bonito. Para financiar sem nada de entrada? Zero de entrada é 48 parcelas de R$ 579. Parcelinha que você só vai começar a pagar em junho. E você também pode fazer o seu cadastro e simular o seu financiamento no site azulveículos.com.br. Você gosta de um carro sedã? Dá uma olhada no Polo. Que lindo! Lindo demais. Polo sedã 1.6. Ano 2011. Completíssimo. O carro para a família. O preço dele, Cássia, tabela é R$ 32,900. E o preço especial da Azul Veículos? Preço especial da Azul Veículos. R$ 29.900. Para você aproveitar e o financiamento? Uma pequena entrada 48 parcelas de R$ 6,99. Ligue agora. 2512-4950. Telefone da Loja 1 é o 3795-4900. Agora a Tracker que está linda. Bacana demais esse carro. É um carro para a família também. Uma Tracker 4x4. Ano 2008. Muito nova. Completíssima. Sabe por quanto? Por quanto? R$ 29.900. E o financiamento? Também uma pequena entrada 48 parcelas de R$ 669. Parcelinha especial da Azul Veículos para você. Ligue agora. Você já faz o seu cadastro. Também no site azulveículos.com.br. Claro que tem mais ofertas. Claro. Vamos falar de Siena. Lindo Siena. É o Siena. Ano 2011. Muito novo. Por R$ 21.900. E para financiar, Cássia, 48 parcelas de R$ 6,99. Agora ao lado tem o Peugeot que também está bem bonito. Bacana também. Peugeot Rete 1.4 por R$ 18.900. E para financiar, 48 parcelas de R$ 5,99. Então não perca tempo e venha fazer uma visita em uma das lojas da Azul Veículos. Loja 1 na Moraes Salles R$ 2.470. E a loja 2... Estamos na rua 1 de março, número 85. Telefone é 2512-4950. É você, Azul. Muito mais feliz. Vem pra cá. Venha.